E lá vem eles, participantes já garantidos das oitavas de final. Uruguai e Rússia definem o primeiro lugar e o segundo lugar do grupo B, do grupo A, para pegar o segundo e o primeiro do grupo B, que vai classificar Portugal, Espanha ou Irã. Três para duas vagas. A partir da uma hora da tarde, já começaremos a falar destas duas partidas que terão também transmissão ao vivo dos canais do Sport TV. E hoje nós começamos com a ex... O juiz apita e a bola tá rolando! É a conclusão do grupo A. Uruguai retomou a posse de bola. Arriscou o tiro direto. Aqui, Ferreira, acompanhou a primeira chegada. A Rússia tenta compor aí. O Suárez tentou o passe, não deu certo. Chegou o vecino. O juiz marca a falta. Seria para o Cavani, mas ela bate no Kutepov. Aí tá chegando. Autorizado, Luzito Soares. Vem a batida! Gol! Tudo vai! Luzito... Cada cobrança de foto, provisar que não pode fazer foto. Olha a bola cobrada na Grande A. A A ajeita para trás. A grande área de Silva subiu, ajeitou de cabeça. A Xericheve! Bosleira! Repare, ele ajeita. O Xericheve chega de frente. Xericheve. Xericheve aqui pelo lado esquerdo. tentou cruzamento na área, vinha deslizando o Uruguai foi o time inteiro dentro da Grandiária, lá vem a bola subiu de cabeça a bola vai pra eles, perdem pra falar pra eles não fazer fome, olha a bola pra dentro da Grandiária Cavani, olha a passando ele tentou puxar ali com vem a bola pra dentro da Grandiária subiu, desviou, atirou, olha sobra, a bola foi desviada GOOOOOOOL GOOOOOOOL TURUGUAIS lá vem o Cavani, perna direita na bola, a bola explode na barreira lá vem o São Ebovi batendo a bola alta lá na segunda trave olha o Mário Fernandes recuperou, desova, voltou pro Mário Fernandes, aí o passe foi ruim parecia ser uma boa jogada olha o Nandes ganhou ali pelo lado topou pro Cáceres, voltou pra ele explode na zaga, briga de novo Mário Fernandes Molove, pode até bater rolou pro outro lado rolou sem olhar, né voltar a Nandes pode até bater invadiu, tocou na área pro Cavani, dominou foi pro chão sai do jogo e agora ele mata o passe por dentro no Cavani, a zaga rebateu e aí o Godinho, hein opa olha o Cavani invadindo a grande área trouxe pro pé direito procurando espaço pro tiro acabou errando o alvo é grandão, né duro segurar Corotinha tá desesperada porque a Rússia joga mal Zilba protege bem iiiiih rapaz tentou o drible ali pra cima do Laxalva olha a saída errada do Uruguai Zobinides Zilba dominou perna esquerda batida agora quem saiu errado foi o Uruguai na reposição do Musleira Zilba fez escanteio cobrado bola alta vai subir o Godinho defendeu o goleiro Cavani gol Turuguai Cavani ufa saiu o gol do homem 45 você quer assistir os jogos do seu time ao vivo quando e onde quiser por apenas 49 reais você pode tem acesso ao vivo ao Premiere Fox Sports Sport TV ESPN e muito mais tudo através de seus respectivos aplicativos assista através de seu celular computador Smart TV tablet e outros clique no link que está nos comentários em primeiro para saber mais não perca esta oportunidade única de assistir seu time pagando uma vez por ano apenas 49 reais link nos comentários ou acesse o site www.futebolvip.com.br te espero lá